Eu vim pra casa da minha avó. Puta que mario. Agora o homem tá soltinho, meu filho. A véia, a véia não, desculpa, a vó, ela... Ela não acordou, não? Eu já tinha até trocado a ideia uma vez que foi ele no ar com o pessoal, com a galera. E tipo assim, ele perguntou na humilde, ele nem tava vestindo rosto nem nada. Eu falei, não, pô, aquilo era vermelho, era vermelho, não sei o quê. Eu não falei que... Hoje ele pode gritar. Hoje ele pode gritar. Hoje ele pode. Hoje ele tá solto, hoje ele tá solto. Até segunda-feira depois é falar assim de novo. Ih, olá! Ih, mandou, eita, jogou o verde. Gente, os rapazes vão lá trabalhar. Vamos lá, viu? É, eu vou cortar a Ferrari na casa de vocês. Posso estar lhe tacando um beijo na sua boca? Vai, beijo na boca dele, vai. Faz assim, homem. Deixa eu ficar igual, né? Tchau.